Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração das horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração das 5 às 6 da tarde. Vamos rezar com muito amor. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrada na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais, por nosso amor, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima. Até a morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos, enquanto medito a hora quinta da tarde. E por aquelas horas que não posso meditar, ofereço-te a vontade e o desejo que tenho de as meditar, em todas as horas que sou obrigada a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir. Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se realmente e santamente fizesse quanto eu desejaria praticar. Entretanto, dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo. E para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração, e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na Tua vontade e no Teu amor. E estendendo os braços para Te abraçar, apoia minha cabeça no Teu coração e começo. Amém. Ó Celeste Mãe, aproxima-se a hora da separação e eu quero estar junto de Ti. Ó Mãe, dá-me o Teu amor, as Tuas reparações e a Tua dor, porque, juntamente contigo, quero seguir passo a passo o adorado Jesus. Eis que Jesus está a chegar e Tu corres ao Seu encontro com a alma a transbordar de amor e ao vê-Lo tão pálido e triste, o Teu coração oprime-se de dor. Faltam-te as forças e estás mesmo para cair aos seus pés. Ó minha doce Mãe, Tu sabes por que é que o adorável Jesus veio ter contigo? Ah, Ele veio para te dizer o último adeus, a última palavra e receber o último abraço. Ó Mãe, abraço-me a Ti com toda a ternura de que é capaz este meu pobre coração, a fim de que, abraçado e unida a Ti, também eu possa receber os abraços do adorado Jesus. Jesus, será que não te cansarás de mim? Creio que não. Antes, não será um conforto para o Teu coração ter uma alma perto de Ti, com a qual possas dividir as penas, os afetos, as reparações? Ó Jesus, nesta hora tão dilacerante, para o Teu terníssimo coração, Tu dá-nos um ensinamento de filial e amorosa obediência para com a Tua Mãe. Que doce harmonia existe entre Ti e Maria. Que encanto suave de amor sobe até o trono do Eterno e se difunde para a salvação de todas as criaturas da Terra. Ó minha Mãe Celeste, Tu sabes aquilo que o adorado Jesus quer de Ti? Nada mais que a última bênção. É verdade que de todas as partículas do Teu ser saem somente bênçãos e louvores ao Teu Criador. Mas Jesus, ao desperdício de Ti, quer escutar a doce palavra. Ó Filho, abençoa-te. E aquela abençoa-te afasta todas as blasfêmias do Seu ouvido e doce e suave desce ao Seu coração. E Jesus quer o Teu abençoa-te como que para colocar uma reparação em todas as ofensas das criaturas. Ó doce Mãe, também eu me uno a Ti. Sobre as asas do vento quero girar pelo céu para pedir ao Pai e ao Espírito Santo e a todos os anjos um bendigo-te para Jesus. a fim de que, quando formos ter com Ele, possamos levar-lhe as Suas bênçãos. E aqui na Terra, quero ir junto de todas as criaturas e pedir aos Seus lábios, à Sua palpitação, aos Seus passos, à Sua respiração, ao Seu olhar e ao Seu pensamento, bênçãos e louvores para Jesus. E se alguma não nos quiser dar, entendo eu dá-las por ela. Ó doce Mãe, depois de ter girado e voltado a girar, para pedir à Santíssima Trindade, aos anjos, às criaturas, à luz do sol, ao perfume das flores, às ondas do mar, à rajada de vento, à centelha de fogo, a cada folha que se move, ao brilhar das estrelas, ao movimento da natureza, um bendigo-te, venho junto de Ti e junto às Tuas, coloco as minhas bênçãos. Minha doce Mãe, vejo que Tu recebes conforto e alívio e ofereces a Jesus todas as minhas bênçãos, em reparação das blasfêmias e em precações que Ele recebe das criaturas. Mas, enquanto Te ofereço tudo a Ti, sinta Tua voz trêmula que diz, Filho, abençoa-me também a mim. Ó Jesus, meu terno amor, juntamente com Tua Mãe, abençoa-me também a mim. Abençoa meus pensamentos, o meu coração, as minhas mãos, as minhas obras, os meus passos, e com a Tua Mãe, todas as criaturas. Oh, minha Mãe, aos olhares, o rosto pálido, triste e dilacerado de Jesus desolado, suscita em Ti a recordação das dores, que dentro em pouco Ele irá sofrer. Antevez o seu rosto coberto de escarros, a cabeça trespassada pelos espinhos, os olhos vendados, o corpo diracerado pelos flagelos, as mãos e os pés trespassados pelos pregos. E abençoa-lo, e aonde Ele está para ir, Tu segue-lo com as Tuas bênçãos. E juntamente contigo, também eu o sigo. Quando Jesus for atingido pelos flagelos, coroado de espinhos, esbofeteado, trespassado pelos cravos, por toda parte encontrará, juntamente com Teu, o meu abençoa-te. Ó Jesus, ó Mãe, tenho compaixão de Vós. Nesses últimos momentos, a Vossa dor é imensa. O coração de um parece que arrebata o coração do outro. Ó Mãe, arrebata o meu coração da terra e prende-o com força a Jesus, a fim de que ligado a Ele, possa tomar parte nas Tuas dores e enquanto vos entreis estreitais, abraçais, lançai os últimos olhares, dias, dais, os últimos beijos, estando eu no meio dos Vossos dois corações, possa receber os Vossos últimos beijos e abraços. não vedes que não posso estar sem Vós, apesar da minha miséria e da minha frieza? Ó Jesus, ó Mãe, tende-me unida a Vós, dai-me o Vosso amor, o Vosso querer, dar de jai o meu pobre coração, estreitai-me nos Vossos braços, e juntamente contigo, ó querida Mãe, quero seguir passo a passo o adorado Jesus, com a intenção de lhe dar conforto, alívio, amor e reparação por todos. Ó Jesus, juntamente com a Tua Mãe, beijo Teu pé esquerdo, pedindo-te que me perdoes a mim e a todas as criaturas, por todas as vezes que não caminhamos para Deus. Beijo Teu pé direito, perdoa-me a mim e a todos, pelas vezes que não seguimos a perfeição, que Tu esperavas de nós. Beijo a Tua mão esquerda, comunica-nos a Tua pureza. Beijo a Tua mão direita, abençoa todas as minhas palpitações, pensamentos, afetos, a fim de que fortalecidos pela Tua bênção, todos sejam santificados. E comigo, abençoa também, todas as criaturas, e sela a salvação das suas almas com a Tua bênção. Ó Jesus, juntamente com a Tua Mãe, abraço-Te, e beijando-Te o coração, peço-Te que coloques o meu coração, no meio dos Vossos corações, a fim de que se alimente continuamente dos Vossos amores, das Vossas dores, dos Vossos próprios afetos, e desejos, e da Vossa própria vida. Assim seja. Amém. Meu Jesus, Tu chamastes nesta hora da Tua paixão, a fazer-Te companhia, e eu vim. Parecia-me que Te ouvia, angustiado e sofredor, a pedir, a reparar e a sofrer, e com as vozes mais comovedoras e eloquentes, pedir a salvação das almas. Procurei seguir-Te em tudo, e agora, tendo de Te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de Te dizer obrigada e bendigo-Te. Sim, ó Jesus, repito-Te obrigada milhares de vezes, e bendigo-Te por tudo o que fizestes, e sofrestes por mim e por todos. Obrigada e bendigo-Te por cada gota de sangue que derramastes, por cada respiro, palpitação, passo, palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. Por tudo, ó meu Jesus, te digo um obrigada e um bendigo-Te. Ó Jesus, faz com que de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos a corrente das Tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, aperta-me ao Teu coração e com as Tuas mãos santíssimas marca cada partícula do meu ser com o Teu bendigo-Te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor a Ti. Amém. Reflexões Práticas Antes de dar início à sua paixão, Jesus foi ter com a sua mãe para lhe pedir a bênção. Com este ato, Jesus ensina-nos a obediência, não só externa, mas também interna, que devemos ter para corresponder às inspirações da graça. Por vezes, não somos diligentes em responder a uma boa inspiração, porque impedidos pelo amor próprio, a qual se une a tentação, ou por respeito humano, ou então para não fazer santa violência a nós próprios. Mas, o repelir a boa inspiração, desistirar uma virtude, cumprir um ato virtuoso, fazer uma boa obra, praticar uma devoção, faz com que o Senhor se retire e nos prive de novas inspirações. Ao contrário, a correspondência pronta, piedosa e prudente às santas inspirações, atraia a nós luzes e graças maiores. Nos casos duvidosos, recorre-se prontamente e com reta intenção ao grande meio da oração e ao conselho reto e honesto. Assim, o bom Deus não deixa de iluminar a alma para executar a salutária inspiração e dar-lhe sempre mais para proveito da mesma. As nossas ações, os nossos atos, as nossas orações, as horas da paixão, devemos fazê-las com as mesmas intenções de Jesus, na sua vontade e sacrificando-nos a nós mesmos, como Ele fez, para a glória do Pai e para o bem das almas. Devemos colocar-nos na disposição de nos sacrificarmos em tudo por amor do nosso amável Jesus, conformando-nos ao Seu Espírito, operando com os Seus mesmos sentimentos e abandonando-nos dele, não só em todas as dores e contrariedades externas, mas, sobretudo, em aquilo, mas, sobretudo, em tudo aquilo que dispuser no nosso interior. E assim, na ocasião, encontrar-nos emos prontos para aceitar qualquer pena. Fazendo assim, nós daremos pequenos sorbos doces ao nosso Jesus. E se fizermos tudo isso na Divina Vontade, que contém todas as delícias, todas as alegrias e, em modo imenso, nós daremos largos sorbos doces a Jesus, de forma a mitigar a amargura que lhe causam as criaturas e consolar o Seu Divino Coração. Antes de começar qualquer ação, invoquemos sempre a bênção de Deus para fazer com que as nossas ações tenham o toque da divindade e atraiam as suas bênçãos sobre nós e não só, mas sobre todas as criaturas. Meu Jesus, a Tua bênção me preceda, me siga e acompanhe, a fim de que tudo aquilo que eu fizer tenha o selo do Teu bendigo-te. Amém. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós os pecadores, agora e na hora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos unidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.